Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuz de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank. Nubank, agora no México, né? Nubank obtém linha de 650 mil dólares para expandir no México e Colômbia. Nubank vai engolir ali também a Colômbia, né? E o México, logo, logo, igual aqui no Brasil, dominam a quantidade de clientes aí no seu banco digital, Nubank Digital, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Vamos dar uma olhadinha na matéria que chegou pra gente? Veja. Cidade do México. O Nubank anunciou nesta segunda-feira que está acelerando sua expansão no México e na Colômbia por meio de uma linha de crédito de 650 milhões de dólares. Os recursos da linha de crédito de 3 anos em moeda local são financiados por Morgan Stanley, Citi, Goodman Sanchez e HSBC, bancos que participaram do IPO do Nubank em dezembro de 2021, no qual a empresa captou aproximadamente 2,8 bilhões de dólares. Muita grana. Nubank tem no quadro de acionistas Berkshire e Warren Buffe, disse que financiamento será destinado ao desenvolvimento de tecnologia e produtos, crescimento da base de clientes e contratação de pessoal. Embora a maioria dos produtos do Nubank seja desenvolvida e projetada internamente, a empresa recentemente buscou parcerias, disse o presidente executivo do Nubank, David Veles, citando o marketplace da empresa no Brasil, onde os clientes podem comprar em varejistas e os produtos de seguro promovidos em parceria com a Shub. Estamos constantemente avaliando as possibilidades de ampliar nossas ofertas produtos de esveles. O Nubank oferece cartões de crédito no México e na Colômbia e opera sobre a marca Nu. A empresa fechou o ano com mais de 1,4 milhão de clientes no México e 114 mil clientes na Colômbia. Nossa prioridade é continuar desenvolvendo este produto para expandir nossa base de clientes e lançar mais recursos, acrescentou. A presença do Nubank no Brasil, onde oferece serviços que incluem cartões de crédito, contas de poupança, investimentos, seguros, empréstimos pessoais, dá uma ideia interessante para onde a empresa está indo no México e na Colômbia nos próximos 5 a 10 anos, disse Veles sem dar detalhes. O executivo disse anteriormente, a Reuters, que o Nubank está se preparando para lançar contas correntes no México este ano, depois de receber a aprovação regulatória para aquisição do banco local Pacla. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar de dar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Pois é, quem é que não conhece o Nubank? Na Colômbia estão caminhando, né? 114 mil clientes, no México mais de um milhão de clientes, né? Interessante aí o Nubank no México e na Colômbia. Pode ser também que ele se desenvolva bem, né? Perante aí o trabalho que eles devem fazer ao longo do tempo. Como eu disse aí, 5 a 10 anos para acompanhar aí para onde o Nubank está andando direitinho conforme o trabalho aqui no Brasil que eles vêm desenvolvendo. Nubank hoje com mais de 58 milhões de clientes no Brasil. Um banco digital aí que evoluiu rapidamente, aceleradamente. Nubank hoje possui conta corrente aqui no Brasil, sem tarifa nenhuma. Transferências, PIX, investimento que rende 100% do CDI parado, dinheiro na conta. Três modalidades de cartões de crédito, Gold, Plátio e Mastercard Black. Ou seja, o Nubank trabalha com todos os públicos. Tanto o público do Gold, do Plátio e alta renda Black, de metal. É o primeiro metal da Mastercard Black no Brasil emitido pelo Nubank. Foi aqui no Brasil. Você pode fazer recargas, pode fazer transferências, você pode fazer pagamentos. Você tem aí empréstimos que você pode adquirir com o Nubank. Seguros, também pode. É uma conta digital completa. Pode fazer saque nos caixões de 4 horas. Pode usar o cartão fora do Brasil, internacional. Pode solicitar as variantes de cartões do Nubank, Gold, Plátio e Black. Mediante aprovação pela empresa. E o Nubank traz o atrativo de ser um banco digital que não tem tarifa. Um cartão sem anuidade nenhuma. Tanto na versão Gold e Plátio, que não é cobrado anuidade, é o carro forte do Nubank. É onde bate muito forte, chamando os clientes para uma conta digital sem tarifa, com cartão sem anuidade. Com exceção do Black, que tem anuidade, 12 parcelas de R$ 49,90. E o cliente pode ficar livre da anuidade por gastos mensais ou investimentos. Se ele gastar R$ 5 mil por mês, isenta anuidade. Ou R$ 150 mil investindo no Nubank, também isenta anuidade. Quando o Nubank comprou a Easy Invest, transformou em uma corretora no Invest. Então, também mudanças perante a corretora do Nubank. E continua crescendo. É rodadas de investimentos que não param. Grandes investidores que acreditam na marca, como vocês viram aí. Grandes bancos, grandes nomes, renomados, que investem no Nubank. Junto ao lançamento do IPO que o Nubank teve também. Foi grande a rodada, né? Onde o Nubank recadou mais de R$ 2 bilhões. Então, tá aí. A força do Nubank, junto ao mercado, crescendo aceleradamente. Portanto, tá aí pra vocês uma nota referente ao Nubank, crescendo e voando aí no México e na Colômbia também. É o Brasil no México, é o Brasil na Colômbia. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal. Cartões de crédito, tá aí, né? Vamos para esse abraço, então. Marcos Vinícius, um grande abraço. Fabiano, um grande abraço. Thiago Pereira, um grande abraço. Vinícius Basso, um grande abraço. Lucas Gonçalves, um grande abraço pra você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Com Deus. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto